Ai, eu vi um palhacinho dentro da penitenciária E o bocheio cestadinho tinha opinião contrária Tinha opinião contrária e por isso o visitou Cá fora com os jornalistas, nunca mais ninguém o calou Ai, ninguém mais o calou, só dispara a testadinho À porta da penitenciária, onde está o palhacinho Brava, paus, parabéns, ok, talitinha Há! Tchau! 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 Tchau!